Salve amiguinhos e amiguinhas, mais um vídeo agora falando sobre colagem de Atatman. Uma pergunta que eu recebo com bastante frequência também, qual a resina que eu uso e por aí vai. Colar Atatman pessoal basicamente é uma adesão super simples, porque a gente faz uma adesão de esmalte, então é muito fácil colar os Atatmans, mas a primeira dica na colagem de Atatman, fazer uma profilaxia, principalmente dentes posteriores, tá? Então nos dentes posteriores é comum ter um pouco mais de acúmulo de placa, então se você não fizer uma profilaxia, você não vai ter uma adesão eficiente, tá? Então o primeiro passo, pedra pomes e escovinha faz a profilaxia. Segundo, você tem que polimerizar pelo tempo recomendado pelo fabricante e pelo tipo de foto que você usa. Se você tiver uma subpolimerização dessa resina, ela pode soltar, ou pior do que soltar, ela pode mudar de cor, né? Não tem coisa pior do que um Atatman que tinha a cor do dente do paciente ficar amarela. O paciente vai querer te pegar pelo pescoço e dar uma torcidinha, porque, claro, fica feio, né? Então esses são cuidados básicos e super importantes de serem tomados na colagem de Atatman. Outro ponto que é super importante é remover os excessos, tá? Porque com o excesso vai ter o maior desconforto pro paciente, vai ter uma maior chance de manchar esses Atatmans e você também tá aumentando o atrito e pode dificultar a movimentação desse dente. Então se liga agora que eu vou mostrar quais são os materiais que eu uso. Então, pessoal, colagem de Atatman, tá? Também é uma pergunta que o pessoal sempre faz, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Qual resina que eu uso? Eu trabalho com a Z250, tá? A cor, você pode ter mais de uma cor, essa aqui no caso é a 2, mas você pode ter uma A3, A3, A1, A3, A1, claro, conforme a cor do dente do paciente. Adesivo, ácido, adesivo e o microbrush. O básico de uma adesão, tá? O que que é importante nessa resina? Essa tem que ser uma resina resistente e com estabilidade de cor, tá? É claro que eu uso também um afaçador de boca pra fazer essa colagem, mas vocês veem que basicamente é o que a gente usa pra fazer uma adesão normal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrem, a resina que eu mostrei aqui, a resina que eu gosto de usar, existem várias marcas. O importante é que seja uma resina resistente, com estabilidade de cor. E o mais importante, não pule etapas, faça proflaxia, tempo de polimerização, isso é o mais importante. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal aqui do Titio, senão vai soltar o Atatman, brincadeira, e não deixe de ativar as notificações. Um abraço!